Olá, mães! Eu me chamo Aline Maia, sou da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Eu faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. A minha filha e a escola por mim adotada fazem parte da Rede Mundial de Oração. Nós estamos orando as virtudes bíblicas sobre a vida dos nossos filhos. E hoje vamos orar a virtude de generosidade, baseados no texto bíblico que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 18 e 19, que dizem assim Mãe de que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. E é isso, mãe, que nós vamos orar hoje ao nosso Deus. Vamos interceder a Ele para que os nossos filhos sejam generosos, para que os nossos filhos estejam prontos a repartir o que eles têm. Quando pensamos em generosidade, pensamos em ter muito para poder repartir, mas a palavra de Deus nos diz que devemos estar prontos para repartir o que nós temos, não diz sendo muito ou sendo pouco. O dicionário ainda nos fala sobre generosidade, ainda como uma virtude, a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses e benefícios de outrem, quem compartilha por bondade. A generosidade não está ligada a quanto se tem, mas está diretamente ligada à liberdade do espírito. É o desprendimento de dar, dar sem esperar receber, dar não pelo muito ter, mas por entender a necessidade do outro e querer ajudar. A palavra de Deus nos diz, em Atos 20 e 35, que é melhor dar do que receber, que há maior alegria em poder dar do que receber. E é isso que nós vamos orar, para que os nossos filhos tenham alegria em dar, para que os nossos filhos sejam generosos. Vamos orar, Mães? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento colocamos a vida dos nossos filhos nas Tuas mãos e Te pedimos, Deus, que haja neles a virtude da generosidade, que os nossos filhos cumpram a Tua Palavra, Senhor, estando prontos a repartir, seja com quem for, seja o quanto eles tiverem, Deus, que os nossos filhos, que os nossos filhos sejam generosos e assim acumulem para si tesouros, ó Deus, que serão para o futuro deles uma base sólida e firme no Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje?